Música Lá vem o Jag Lima, que bolaça Max dentro da área Clareou, levantou, vamos ver Bola chegou, pra batida Rodolfo Ela vai pra fora Luan, ele é perigoso Rodolfo de novo cruzou Olha o gol, passa por todo mundo A visão do goleiro, dois na verdade Agora dois, Luan, bateu pro gol Spalma, Marcos Bateu por dentro com o Cássio Ele bateu pro gol A bola subiu e foi pela linha de fundo